Jogo 50, Juventude e Cruzeiro do Joel aqui na Arena Palmeira Ao vivo para todo o Brasil Garuano aqui na cidade de Itapoca Garuano Estamos ao vivo aqui Futebol amador de Itapoca 50, Juventude e Cruzeiro Contra Juventude Beto Frete na bola Josameno É ao vivo aqui o futebolzinho Garuano, cidade maravilhosa de Terceclima Praia Sessentão É show papai É ao vivo aqui para todo o Brasil Estamos juntos misturados ao vivo aqui Com a galera aqui Cuida Barrigo fazendo a coberta do Josameno Da lua nela Ao vivo e a cruz para todo o Brasil na Arena Palmeira Amor Mato 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 M Barriguto fazendo a cobertura Ao vivo aqui na Arena Palmeira Juventude enfrentando Na Arena Cruzeiro do Joel A galera aí no banco No banco de reserva Chiquinho Motar Um dos maiores zagueiros aqui Lateral Ao vivo e a cores Chiquinho lateral Tá no banco aí o Chiquinho da Cris Motar Chiquinho 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 Ao vivo Carlin Carlin Lançou Aldalu a chance Garuano na cidade Maravilhoso Teste clima Itapocca Ceará Olha o cabeludo aí É show papai É aqui na Arena Palmeira É aqui na Arena Palmeira Zero a zero No Cacá Ao vivo Zero a zero Juventude Juventude Cinquentão E Cruzeiro do Joel Cinquentão Na Arena Palmeira Bairro Cruzeiro Itapocca Ceará É show papai Bom dia a todos Lá vai o atacante da lua Atacante da lua Que passe na bala não passou É show papai Bom dia a todos Bom dia a todos